A Número Regimental declara aberta a 20ª reunião da Comissão de Participação Popular. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. A Presidência solicita aos deputados que existe presença biométrica. Está referido à vistoria. Seleníssimo, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subsegredor, excelente, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater o fechamento das agências bancárias e o impacto dessa medida no desenvolvimento econômico do município de Coronel Murta. Estão em votação os requerimentos apresentados pelo presidente da comissão, o deputado doutor Jean Freire. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da comissão de participação popular, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado João Leite. Indago aos deputados, se querem fazer uso da fala. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares e os convidados do público presente. Convoque os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.